O entorno do estádio, os pioneiros em Pato Branco, receberá hoje um grande fluxo de veículos para o jogo do Azores contra o Bahia. Com capacidade para 10 mil torcedores, acredita-se que serão milhares de veículos no entorno do estádio. O diretor do Depatran, Robertinho Dolenga, destacou como será a organização para o estacionamento. Em razão da previsão de um grande público no evento de hoje e também da grande circulação de veículos, nós estabelecemos um perímetro de isolamento na frente do estádio, a fim de que possamos possibilitar eventuais acessos de emergência por parte dos veículos de emergência e por parte dos veículos de segurança que estarão envolvidos no evento de hoje. É importante destacar que no entorno, ou seja, o estacionamento fora desta área de perímetro está liberado até por volta das 18 horas, quando o Depatran e a Polícia Militar farão o bloqueio das vias para evitar eventuais congestionamentos e estacionamentos irregulares por parte dos condutores. Vamos ter ali agentes de trânsito orientando aí para que não haja problemas ali no entorno. Sim, um esquema foi planejado, um esquema de segurança envolvendo o Depatran, a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal, porque também há o tráfego na marginal e na rodovia. É importante dizer à população que a circulação na marginal estará bloqueada a partir das 18 horas, a fim de evitar maiores prejuízos à circulação. A rodovia estará normalmente, a circulação estará liberada.